E a sua luta de limitar os gastos do governo com o custeio da máquina pública? A gente precisa já de recursos para a saúde, recursos para a educação, recursos até para essas campanhas especiais como a do CRAC e automaticamente precisa buscar uma redução de despesas, não um aumento de impostos. Então, estudando o orçamento do próximo ano de 2012, eu verifiquei que a gente resolvesse 0,8, quer dizer, 0,8 do PIB dos gastos correntes. Excesso na educação e na saúde, nós teremos uma economia de 30 bilhões. A gente precisa hoje para a educação 40 e 40 para a saúde. Automaticamente, nós teremos já 30 bilhões disponíveis para aumentar as despesas de saúde e educação.